Fala rapaziada, Cleiton Wagner na área trazendo mais um vídeozão pra vocês, pessoal. Rapaziada, como vocês vêm pedindo bastante aqui, mano, no canal, chegamos, pessoal. Chegamos aqui, pessoal, na Pernambuco Motos. Vamos estar mostrando diversas motos aí pra vocês, beleza, rapaziada? Como vocês, Cleiton, cadê as motos? Cleiton, cadê as motos? Hoje chegou o dia, rapaziada. Vou estar mostrando XRE, BROS, diversos modelos, beleza, rapaziada? E se você, mano, chegou agora, caiu de paraquedas, já se inscreve no canal, deixa o like, rapaziada. Deixa o like pra estar fortalecendo o canal. Pra que a gente possa, mano, estar trazendo diversos modelos de moto, diversos modelos de carro pra vocês, beleza, mano? Tamo junto. Quem não me segue no Instagram, começa a seguir lá, Cleiton com 2N oficial, beleza, rapaziada? Vai acompanhando o vídeo aí que tá sendo show e bola. Pronto, rapaziada, vamos estar mostrando a primeira moto aqui no nosso vídeo, rapaziada. É uma XRE Rally 2016, mano. É uma moto semi-nova, rapaziada, mas é uma moto, mano. Que tá só o ouro, a moto é nova, mano. Nova, nova, nova. Pela quilometragem que eu vou estar mostrando a vocês aí, vocês vão tirar suas conclusões, beleza, rapaziada? Lembrando, pessoal, vou estar falando o valor dessa moto aqui. E se vocês falarem, mano, que veio pelo canal, Cleiton Wagner, vocês vão ter 500 reais de desconto, mano, aqui na Pernambuco Motos, beleza, rapaziada? Olha aí, rapaziada, olha aí a queridinha aí, mano, XRE 300, Capitão América, rapaziada. Rapaziada, a moto tá muito conservada, mano, muito conservada, rapaziada. E eu vou estar ligando essas motos, mano, pra que vocês possam conferir comigo, mano, a quilometragem da moto, beleza, rapaziada? Olha os pneus, mano, tudo conservado, rapaziada. Olha aí. Toda selada, mano, ainda. Muito conservada, rapaziada. As motos estão topadas, mano. Show de bola, mano. Os bancos aí, tudo perfeito, mano, ó. Toda seladinha aí, rapaziada. Os pneus aí, ó, mano, dá pra rodar bastante ainda. Muito conservada aqui, mano, as motos. E lembrando, rapaziada, que essas motos aqui são semi-novas, mas são todas revisadas aqui, mano, pela Pernambuco Motos, beleza, rapaziada? Olha aí, mano. Muito conservada, rapaziada. Vou estar ligando ela aqui agora, pra que vocês possam ver o KM dessa moto, mano. Olha aí, rapaziada. R$ 17.189, rapaziada. R$ 17.000, mano, a moto tem. R$ 17.000, a moto é nova, rapaziada. Muito conservada, mano. Mas, Cleito, qual o valor dessa moto, mano? Eu vou falar, rapaziada. Vai acompanhando o vídeo aí, que eu vou estar falando o valor de cada moto aí. Olha essa, mano, XRE 300. R$ 2.016, rapaziada. Outra moto que tá super conservada, mano. Olha o pneu da moto, rapaziada. Novo, novo, rapaziada. Novo. Show de bola, mano. Show de bola. Olha que coisa bacana, mano. Muito linda, mano. Muito linda essa XRE, rapaziada. Vou estar mostrando aqui, mano. Farolzinho tudo novinho, mano. Perfeito estado. Olha o pneu da moto, mano. Zerado, rapaziada. Ainda tem um espelhinho aqui, ó. Muito conservada, mano. E sem contar, rapaziada, que essas motos aqui da Pernambuco Moto são todas revisadas, mano. Olha aí, rapaziada. Toda selada, mano. E aqui eles fazem qualquer negócio. Ele negocia. Eles fazem troca também, mano. Vocês que vão decidir aí como vocês querem comprar. Beleza, rapaziada? Olha aí, mano. Olha aí, mano. Muito nova. Vou estar mostrando agora aqui o homem atrás dela pra que vocês possam acompanhar também, beleza? Olha aí, rapaziada. 3.000 km, mano. 3.000 km. A moto é nova, rapaziada. Muito conservada, mano. Muito conservada de verdade, pessoal. Olha aí que coisa bacana. Muito nova, rapaziada. Olha aí, ó. XRE 300 Adventure, mano. Coisa linda, pessoal. Outra XRE ali, mano. Capitão América aí, ó. 2016, rapaziada. Nova, rapaziada. Nova. Olha aí. Nova que eu falo, rapaziada. É conservada, beleza? Lembrando que essas motos aqui são sempre novas. Mas pelo estado de conservação da moto, mano, eu considero como uma moto nova, mano. Olha os pneus da moto, rapaziada. Novo, mano. Novo, novo. Olha isso. Só o banco que tá um pouco desgastado aqui, rapaziada. Mas aí vocês conversam com o vendedor, beleza, mano? Aqui o contato dos vendedores, rapaziada. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, beleza, mano? Olha aí, ó. Vamos ver o KM dessa moto, rapaziada. 17.000 KM, mano. 17 KM. Beleza, rapaziada? 17 KM, mano. Pessoal, essa Capitão América, essa Adventure e essa Capitão América, mano, essas motos estão custando aqui, rapaziada, 16.990, beleza, mano? 16.990. Se vocês falarem, mano, que veio pelo canal Clayton Wagner, mano, vocês vão ter 500 reais de desconto, beleza, mano? Se vocês falarem que veio pelo canal. Então corre aí, mano. Liga para os vendedores aí e fala que veio pelo canal Clayton Wagner para vocês terem esse desconto, beleza, rapaziada? Tamo junto. E acompanha o 2017 Raleigh ABS, rapaziada. 17 KM rodado, mano. Olha a coisa bacana, mano. Eu mostrei para vocês lá às 2016. Agora eu estou mostrando às 2017, rapaziada. Olha isso, mano. Já com ABS, rapaziada. Olha os pinos das motos aí, mano. Muito conservada, rapaziada. Muito conservada mesmo. De verdade. Olha isso, rapaziada. Outra XR Raleigh, rapaziada. As pinos das motos, mano. Tudo novo, rapaziada. Tudo novos. Tudo conservado, mano. Já essas daqui, rapaziada, são 2017, beleza, mano? Olha a outra, mano. Todas elas, mano. Todas lacradinhas, mano. Selada ainda. Muito bem conservada, rapaziada. Olha isso. Olha isso. Todas essas três motos aqui, mano, já possuem ABS, ó. Olha isso. Olha aí, mano. Coisa linda. Olha os pneus, rapaziada. Tudo novinho, mano. Olha, ainda tem os pelinhos aqui, ó. Aí vocês me perguntam, Cleiton, qual é o valor dessas três motos 2017 Raleigh? Rapaziada, essas três motos, mano, hoje, hoje, 2017, ela tá custando, mano, R$17.990, beleza, rapaziada? R$17.990, beleza, mano? Vou deixar o contato do vendedor na descrição do vídeo. Vocês vão entrar em contato com ele, beleza, rapaziada? Eles aqui fazem qualquer negócio, mano. Pega a sua moto em troca, aceita cartão, financia. Rapaziada, vem que embora, vem que embora comprar a tua moto, beleza? Rapaziada, eu vou estar mostrando, mano, algumas bróis aqui pra vocês. R$160 Start 2017, beleza, rapaziada? Vai acompanhando o vídeo aí que tá sendo show de bola. Olha essa Abroi, mano. 2017, rapaziada. Já é uma Abroi R$160, mano, Start, rapaziada. Olha isso, mano. Olha o pneu da moto, mano. Muito conservada, rapaziada. Muito show, rapaziada. Olha isso, mano. Muito bem cuidada, mano, essa moto aqui, rapaziada. E lembrando que todas essas motos, mano, que eu venho mostrando aqui no canal, aqui na Pernambuco Motos, elas são todas revisadas, beleza, mano? Olha isso. Mas, Clayton, quanto tá custando essa Abroi Start 160, 2017. Rapaziada, essa Abroi, mano, hoje tá custando aqui na Pernambuco Motos por R$12.990, beleza, rapaziada? Lembrando que são motos semi-novas, mas todas, rapaziada, muito bem cuidada. Olha aí, rapaziada, mais outra Abroi, mano. 160, Start. Olha aí, rapaziada, 2017, mano. 2017, rapaziada. Coisa linda, mano. Olha aí, rapaziada, os pneus da motos, tudo zerado, mano, zerado, zerado mesmo, rapaziada. Muito conservada, rapaziada, muito conservada, essas motos. E todas elas, mano, são revisadas aqui pela Pernambuco Motos, beleza, rapaziada? Olha isso, mano. Show de bola, mano. Show de bola. Mas, Cleito, quanto tá custando essa Bross 2017? Rapaziada, é o mesmo valor da outra, mano. É o mesmo valor da outra. R$12.990, beleza, rapaziada? Olha isso, mano. Beleza, rapaziada? Vou deixar o contato dos vendedores aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com ele lá, mano. Fala que veio pelo canal, beleza, mano? E tamo junto. Rapaziada, veja que moto bacana, mano, que eu vou estar mostrando pra vocês agora, mano. Essa é uma Honda, mano, Goldwing 2019, rapaziada. R$1.800 cilindradas, rapaziada. Com apenas 6.000 km rodado, mano. Olha a moto, rapaziada. Show de bola, mano. Que moto linda, mano. Olha isso, mano. R$1.800 cilindradas, rapaziada. Que moto topada, rapaziada. Pra falar a verdade, pra falar a verdade, rapaziada, eu nunca vi uma moto dessa, mano. Olha isso. Show, mano. Show. Parece um avião, rapaziada. Olha isso, mano. Olha o motor da moto. Deixa aí nos comentários, rapaziada. Deixa aí nos comentários, rapaziada. Se você já viu alguma moto dessa aí, desse tipo aí. Comenta aí, interage conosco aí. Que essa moto tá topada, mano. 6.000 km rodado. 6.000 km, mano. Olha isso, mano. Olha o painel da moto, rapaziada. Coisa linda, mano. Mano, essa moto tem tanto botão, rapaziada. Eu não sei nem falar pra vocês aqui, mano. Olha isso. E ela tá ligada aqui, mano. Já tem aquele... suporte pra colocar o celular. Olha isso, mano. Meu amigo, essa moto tá ligada, rapaziada. Motor bem silencioso, mano. 1.800 cilindradas, rapaziada. Só aqui na Pernambuco Motors você encontra... uma moto dessa, mano. Olha isso, mano. Isso aqui eu acredito que seja som, mano. Isso aqui é uns alto-falantes aqui, ó. Do outro lado também tem. E é isso. Nova, rapaziada. Aí vocês me perguntam, Cleito, quanto tá custando essa moto? Golden Wind 2019. 1.800 cilindradas, rapaziada. Essa moto hoje, mano, tá custando aqui na Pernambuco Motors de Paulista 134 mil reais, beleza, rapaziada? 134 mil reais. Agora eu vou falar, mano. É a moto, viu, rapaziada? Essa é a moto, mano. Show de bola, rapaziada. Olha pra aí. Palpada, mano. Os farolos tudo em LED aí, ó. Olha isso, mano. Coisa linda, rapaziada. Rapaziada, também vou estar mostrando pra vocês, mano. Algumas XRE 2019. Com 11.000 km rodado, beleza, rapaziada? Olha isso, mano. XRE 300 2019. Com 11.000 km rodado, rapaziada. Veja aí, mano. O estado de conservação dessas motos, mano. Olha isso. Os pneus tudo bem cuidado aí, rapaziada. Tudo muito bem conservado, mano. E lembrando, mano, cada moto dessas que eu tô mostrando aqui, elas são revisadas, mano, pela Pernambuco Motos. Muito conservada, rapaziada. Muito conservada, rapaziada. Olha aí. Show de bola, mano. É isso, rapaziada. Muito bem cuidada, mano, a moto. 2019. XRE 300, mano. Mas, Cleiton, quanto tá custando, Cleiton? Essa XRE 300 2019. Rapaziada, essa XRE 2019, mano. Hoje, aqui na Pernambuco Motos de Paulista, na CM9, está custando R$ 20.990, beleza, rapaziada? Vou deixar o contato do vendedor aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com ele. Fala que veio pelo canal, mano. E tá tudo certo, beleza, rapaziada? Olha aí, rapaziada. Outra XRE 300 2019, mano. Coisa linda, rapaziada. Muito topada, mano. Vocês não vinham me pedindo aí no canal, Cleiton, cadê as motos? Cadê as motos? Olha aí, rapaziada. Moto é boy aqui, mano. Na Pernambuco Motos aqui de Paulista, na CM9, beleza, rapaziada? Olha aí. Muito bem conservada, mano, essas motos, né? Todas elas revisadas, mano, aqui pela Pernambuco Motos. Olha isso, mano. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou do vídeo, deixa o like, mano. Deixa o like pra estar fortalecendo, beleza, mano? E se você chegou agora, rapaziada, caiu do paraquedas, Já se inscreve no canal pra estar fortalecendo, beleza, mano? Vai deixando aí nos comentários, mano. Não fique triste se eu não falei alguma moto que vocês queriam que eu falasse, rapaziada. Deixa aí nos comentários que nós vamos estar correndo atrás, beleza, mano? Hoje o vídeo foi aqui na Pernambuco Motos, na cidade do Paulista, rapaziada. Vou deixar o contato dos vendedores na descrição do vídeo. Caso haja interesse, mano, entre em contato com eles. Fala que venha pelo canal que vocês vão ter um belo desconto, beleza, rapaziada? Tamo junto. Valeu. É nóis e fui! 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 Fui!